E atenção para quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo para a entrega da documentação termina à meia-noite de hoje. A falta de envio da declaração pode gerar problemas e multa da Receita Federal. R$ 165,74. Essa é a multa mínima para quem não declarar o Imposto de Renda até às 11h59 da noite desta sexta-feira. Dinheiro que para a maioria faz falta. Bota fazer, faz muita falta. Eu cuidei para não atrasar mais, né? Você já aprendeu a lição? Agora chega abril, já vou direto lá na contadora e ela faz para mim. Até às 9h da manhã, mais de 87% dos 2 milhões de gaúchos que precisam declarar o Imposto este ano já haviam entregue o documento. Mas para quem ainda não declarou, a dica é fazer o quanto antes. Se o contribuinte não tiver, por exemplo, o extrato bancário com a posição em 31 de dezembro, ele pode preencher a declaração, entregar e depois, quando ele receber o comprovante, faz uma retificadora complementando. Se a informação que falta para o contribuinte não for uma informação necessária para a apuração do imposto, ele pode entregar a declaração mais rápido que puder e depois retificar com essa informação acessória. O programa para declarar o imposto está disponível no site da Receita Federal. Qualquer correção nos dados também pode ser feito via internet.